O Inter trabalha pela manutenção de Bruno Mendes e eu tenho alguns bastidores para te contar a respeito disso. Tu sabe quando, né? Fica comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Vamos lá, vamos falar do Internacional, vamos atualizar um pouco as informações e os bastidores do Colorado. O Colorado que amanhã faço estreia na Copa Sul-Americana, quarta-feira, mas a gente vai falar sobre isso depois, beleza? Eu estou aqui com algumas informações e eu guardei aqui, anotei algumas questões importantes para a gente falar sobre o menino Bruno Mendes. Porque o Bruno Mendes concedeu uma entrevista coletiva agora, lá em Manta, para falar sobre a Sul-Americana. Disse ali que o Inter está entusiasmado porque é uma competição que o Inter já ganhou, que o Inter vai brigar por ela. Enfim, trabalharam bastante agora nesses 10 dias sem jogos, desde a eliminação na Copa Gaúcha, no torneio, no estadual. Também disse que é uma competição difícil, com times muito bons e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Agora a grande questão é a manutenção do Bruno Mendes no Beira-Rio. Essa que a gente quer saber, por exemplo, eu vou dizer para ti, o Inter já conversa com o Corinthians. Só que a gente tem alguns bastidores para falar sobre isso, tá? Vamos lá. O Inter esperava contar com uma espécie de ajuda, vamos dizer assim, do Corinthians. Por quê? O Inter já tentou... E eu estou até anotando aqui, eu estou vendo as anotações que eu fiz, tá? O Inter já tentou botar o Thiago Galhardo no Corinthians, tá? Não rolou a negociação. O Inter agora está tentando botar o Vitor Cuesta, de repente, no Corinthians, um abatimento dos valores que o Inter tem que pagar pelo zagueiro uruguaio, tá? Também não rolou. Então o que acontece? Vamos lá. O Corinthians hoje tem direito... O Corinthians hoje tem 70% dos direitos econômicos do Bruno Mendes, tá? O Inter ficaria com 50% desses direitos por 5 a 6 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos entre 25 e 27, quase 30 milhões de reais. Impossível. O Inter jamais vai pagar isso, tá? Jamais. Inclusive, nas minhas anotações, é o seguinte, ó. Tu vai pegar aqui, o Inter tem, neste momento, neste momento, o Bruno Mendes tem 34 jogos e 1 gol, tá? Marcado. Consolidado na zaga agora de novo, óbvio, podemos combinar isso aí, mas o Inter não vai pagar este valor que eu falei agora pelo Bruno Mendes, tá? Então o que acontece? O Corinthians, em um primeiro momento, ele só quer dinheiro. Por quê? Porque o Corinthians, ele tem também, da mesma questão que o Inter tinha, sofre da mesma questão lá, tem que vender os jogadores pra fechar no azul, tá? Neste ano, o Corinthians programou 91 milhões em vendas, tá? E o Bruno Mendes seria um dos caras que tá cotado pra sair, tá? Nesse sentido, nesse sentido, tá? O Internacional não acredita que o Mendes vai conseguir trabalhar, o staff do Mendes conseguir trabalhar pra reduzir o valor que o Inter teria que pagar e muito menos o Inter vai conseguir fazer com que o Corinthians aceite jogadores. A não ser que, de repente, alguma joia ou algum guri ou algum investimento um pouco maior ou melhor pro Corinthians. Daí, talvez, mas neste momento, quase nula a possibilidade de o Bruno Mendes ficar aqui num troca-troca de jogadores, beleza? Eu vou trazer pra vocês o que falou o Bruno Mendes, tá? Numa pergunta feita pelo Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, lá em Manta, no Equador. Ouve agora. Sim, é verdade que já saiu, que os clubes estão negociando. Outra verdade é que eu tenho contrato com o Corinthians, então, esperar o que vai acontecer. Mas minha cabeça tá hoje no Inter e amanhã, principalmente no jogo. Tá aí, né? Tá aí as imagens, então. Tá aí o que falou o Bruno Mendes a respeito dessa questão aí envolvendo a permanência dele no Beira-Rio, tá? As imagens foram fedidas, gentilmente, pela TV Inter, tá? É uma coisa que vale lembrar que o Inter precisa definir logo essa questão do Bruno Mendes, tá? Primeiro, porque tem o Vitão, que viria emprestado agora pelo Shakhtar, que tá muito próximo também de ser anunciado. Mas seria um empréstimo, no mínimo, até o meio do ano e depois o complemento. Falei sobre isso no vídeo dessa manhã. Tá por aqui, ó. Tá aqui em cima. Depois tu volta ali e descobre, beleza? E também tem a questão de que o Cuesta, aparentemente, pelo menos o que se fala nos bastidores, perdeu o moral. Então o Inter perderia. Tu vê? O Inter perderia o Cuesta, perderia o próprio Mendes, tá? E, de repente, se a guerra na Rússia melhorar lá e o ambiente melhorar, os times da Ucrânia voltarem a jogar futebol depois do segundo semestre, o que também é improvável, eu sei, mas o Vitão tá indo embora também. Daqui a pouco são três zagueiros que se perdem, tá? Então o Inter tem que cuidar isso aí agora pro segmento da temporada. Lembrando, o Inter vai a campo nesta quarta-feira pela estreia da Copa Sul-Americana, beleza? Contra o 9 de outubro lá em Manta, no Equador. O time que deve ir a campo, Daniel Bustos, Kaique Mendes, Lizieiro na esquerda, Gabriel Johnny como dois volantes, Edenilson Tyson, Maurício da linha de três meias com Wesley Moraes na frente. Tem a possibilidade do Caio Vidal aparecer, ainda que remota, beleza? O Inter tem sete desfalques. São, ó, Cuesta com gastroenterite aguda, o D'Alessandro dor no tornozelo, o Estevam foi expulso na Copa Libertadores sub-20. Então pega a suspensão agora e também não pode jogar. Tem o Wanderson com o Edema na coxa, o Moisés recuperando lesão no joelho, o David com uma contratura muscular e o Gustavo Maia com uma virose, beleza? Tá curtindo o canal? Tá gostando aqui do conteúdo? Deixa o teu like, então, te inscreve, ativa a notificação e vem com a gente. Vem com a gente, vamos aprender, vamos discutir, vamos debater o Colorado cada vez mais e ao longo de todo dia, beleza? Deixa aqui nos comentários. Como é que tu faria, de repente, esse negócio com o Bruno Mendes, se tu tivesse a caneta? Tu tem o poder da caneta na tua mão, o que tu farias? Como tu traria o Bruno Mendes pro Berahil, em definitivo, e de repente faria com que o Corinthians aproveitasse de outro jogador ou ganhasse um dinheirinho, enfim? Vai lá, fala aí comigo, vamos trocar uma ideia ao longo de todo dia, beleza? Gente, um forte abraço, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho